Antes de você conhecer Rude, o caçador de insetos. Aliás, ele está de volta e dessa vez foi à procura de insetos gigantes. Você nem imagina o que ele encontrou. Vamos conferir. O Caçador de Insetos Sou Rude, o homem dos insetos. Estou seguindo para a costa leste da ilha de Papua, Nova Guiné. Espero encontrar a borboleta gigante, Queen Alexandra Beardling. Mas também procuro outros insetos gigantes. Se tu muito, eu não faço parte da sua dieta. Esses insetos gigantes e mansos se alimentam de folhas. E por causa disso, são presas fáceis de predadores. Assim, eles se transformaram em especialistas em camuflagem. Eles costumam ficar pendurados e balançando ao vento para se confundirem com os galhos. Há uma outra coisinha que esses insetos parecidos com galhos fazem. Eles atacam os predadores com suas pernas espinhosas. E se isso não der certo, eles têm outro truque na manga. Literalmente. Vou tentar abrir uma asa para que possam ver. Quando ficam zangados, eles abrem as asas assim. E vejam como essas carnes são lindas e vermelhas. Inacreditavelmente lindas. Alô? Fujam! Não é incrível? Mas Papua esconde muitos de seus tesouros de insetos. As montanhas altas e os vales profundos são mundos perdidos de insetos extraordinários. É como entrar em um mini parque jurássico. Nunca sabemos o que podemos encontrar. Será que estamos com sorte? A mosca com olhos em forma de talos. Sim! Tem ali! Os machos com os grandes olhos em forma de talos com cerca de uma vez e meia o comprimento do corpo. Uhul! Não é para uma visão periférica. Ah, não! É para ver quem fica com a garota. Interessante, olha. Eles vieram para sugar a seiva que sai desse tronco de todas as suas fendas, porque essa é uma tora caída com muitas fendas. Aí vem eles. Não é maravilhoso? Olha o tamanho do olho. Olha o olho da mosca. Os machos se enfrentam pelo direito de procriar. E aquele com olhos menores normalmente vai embora. As fêmeas são atraídas pelos caras com olhos grandes. E está provado que, na verdade, eles têm genes melhores. Porque o super cara consegue se acasalar com meia dúzia de fêmeas em meia hora. Ter olhos mais compridos pode melhorar sua vida amorosa. Mas não é assim tão fácil ser uma mosca de olhos em forma de talos. Isso não é legal? Este é um simulador de uma mosca com olhos de talo. Basicamente, é um capacete com talos muito compridos. E pequenas câmeras bem nas pontas. Agora, o que acontece é que as informações passam pelos talos por um pequeno cabo e chegam alguns monitores. Assim, basicamente, posso ver o mundo como uma mosca de olhos de talo. E para ficar um pouco mais difícil para mim, tiro a visão. A ideia, naturalmente, é caminhar por um supermercado. E, como uma mosca de olhos de talo, tentar encontrar alimento. Interessante. Ah, que delícia! Isso é difícil! Ai, é muito difícil! Vamos lá, continuando. Ah, finalmente! Hum, ficou melhor. Muito bom! Caçador de insetos! Adorei! Que mosca diferente é essa, né?